Olá, meus seguimores! Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje a videoaula vem fazer esse lindo chaveirinho aqui, escrito vovó, a pedido de uma seguidora aqui do meu canal, pediu no whatsapp, o nome da seguidora é Renata Neves, tá? Esse aqui é o Instagram dela, ó, Renata Neves, quem quiser lá seguir ela também, Renata Neves, tá? Ela, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, ó, Renata Neves, tá? Então, vou fazer a pedido dela, espero que vocês gostem, tá? Então, pra fazer esse lindo coraçãozinho, eu usei em rosa, em preto, mas vocês podem fazer em outras cores, tá? Então, vou fazer com a pérola 4 pink, pérola 4 preta, pérola 4 amarela e pérola 4 branca, que eu vou fazer o detalhezinho. Aqui eu decidi pôr essas florzinhas pra dar um charminho a mais, né? No coraçãozinho. E um acessório de chaveiro, o nylon eu tô usando 35, um alicate pra puxar o fio, um outro pacote e a minha parceira aqui, que é a minha agulha, tá? Que me auxilia, me ajuda em tudo, tá? Então, aqui, tô fazendo a pedido da seguidora Renata Neves, tá? Espero que vocês gostem e façam. Quem puder ajudar a divulgar meus vídeos, compartilhar, comentar aí embaixo, divulgar nos grupos aí do Face, do WhatsApp, sou muito grata. E quem quiser sugestões, tiver sugestões aí de vídeo, pode mandar nesse WhatsApp aqui embaixo, tá? Faça como a Renata aí, mandou no meu privado, pediu. Eu demoro, às vezes, um pouquinho pra fazer, gente, mas eu faço, tá? Aqui, vou começar, então, vou colocar três pérolas pink e uma pérola preta na minha agulha. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Aqui, meus vídeos, é só uma sugestão, é somente o passo a passo mesmo. Então, coloquei, ó, três pink e uma número três, vou dar uns dois, três nozinho aqui e vou esconder o nó dentro da... Bom, escondi, dei uns dois, três nozinho, ó, vocês estão vendo até aqui, um fio menor aqui. E andei com o nylon, parei na pérola rosa, ó. A preta tá pro lado de dentro, tá? Então, agora, eu vou colocar duas rosas e uma preta. Lembrando, se tiver difícil aqui pra vocês aprender com a videoaula, gente, aqui tem três pontinhos, ó, nesse cantinho, que dá pra deixar o vídeo mais lento, em câmera lenta, pra vocês aprenderem melhor, tá? Então, coloquei duas rosas e uma preta, vou entrar aqui na rosa, que é onde tá saindo meu fio. Desculpem aí também algum barulho, né? Vou andar nessa rosa de fora e vou parar na rosa do meio, na pink, né? Na pink aqui do meio. Lembrando, vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Ó, como tá ficando. Deixa eu ver se eu der só um zoom aqui, se fica melhor, pra vocês verem. Ó, assim. Agora, eu vou colocar três pink. E todos os meus coraçõezinhos são o mesmo tamanho, tá, gente? Todos que eu trago aqui no canal. Tá saindo nessa pink do meio. Vou colocar três pink, ó, e vou entrar nessa pink de cá. Puxo meu fio. Opa, puxo meu fio. Lembrando que eu tô usando, acho que uns dois metros de nylon aqui, mas no decorrer aqui do trabalho, talvez eu precise emendar mais. Então, tá, coloquei três pink, tô entrando nessa pink aqui do meio. Vou andar essa pink da lateral aqui de dentro e vou parar novamente, ó, na pink do meio. E puxo meu fio. Sempre eu vou parar no do meio, né? Por menos essa primeira fileira é assim. Agora, vou colocar novamente três pérolas pink. Três pérolas pink. E tá saindo nessa do meio, nessa do meio mesmo, ó. Eu vou entrar com três pérolas pink. Opa, e puxo todo meu fio. Eu vou pegar uma agulha mais firme. Aqui, gente, peguei uma outra agulha, então, fiz dois moduluzinhos de quatro, tudo pink. Agora, aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar duas brancas e uma pink. Ó, duas brancas, uma pink. Tá saindo aqui na pink do meio, né? E vou entrar na pink do meio, ó. Com duas brancas e uma pink. Puxo todo meu fio. Aqui, ó, ficando dessa forma, que aqui é o detalhezinho da florzinha. Quem quiser pôr esse detalhe da florzinha. Quem não quiser, põe tudo pink, tá? Então, eu vou andar nessa branca aqui da lateral de dentro e vou parar nessa branca aqui de fora. Agora, eu vou colocar uma pink, uma branca e uma amarela. Ó, primeira pink. Agora, a branca. E, na sequência, a amarela. Porque o amarelo é o miolinho da minha florzinha. Quem quiser fazer a florzinha de outra cor, substituir a cor. Isso aqui da branca por outra. E o miolo também. Então, eu vou entrar aqui, ó, na branca do meio. Com uma pink, uma branca e uma amarela. Entro aqui, ó, na branca do meio e puxo meu fio. Que sempre eu vou tá entrelaçando na do meio, né? Por enquanto aqui. Saio nessa pink de fora, aqui da lateral de fora. E vou parar aqui, ó, na branca do meio. Não, parei aqui na branca do meio. Agora, eu vou colocar uma branca e duas pink. Então, eu venho com uma pérola branca. Duas pink. E vou entrar aqui na branca do meio. Então, tá saindo aqui nessa branca do meio, ó. Meu fio tem sentido aqui o centro do meu coração. Então, eu vou colocar uma branca e duas pink. E vou entrar nessa branca aqui do meio, ó. E puxo meu fio. Ó. Puxo. Agora, eu vou andar nessa branca aqui. Que tá lá de dentro do meu coração. E vou parar aqui na pink do meio. E aí, eu tô saindo aqui nessa pink aqui do meio. Agora, eu vou colocar três pink. E vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Daí, eu vou entrar nessa pink aqui do meio com três pink, né? Vem com três pink. Entro nessa aqui, ó. Do meio, depois da branca, tá? Ó. Essa aqui do meio. Puxo. Lembrando que não é inscrito aí no meu canal. Se inscreva. Deixa o joinha. Compartilhem. Comentem os vídeos. E quem puder, não pulem os anúncios. Gente, isso é muito fundamental. Vou andar nessa pink aqui da lateral de fora. Vou parar nessa pink aqui do meio. Ó, como já tá. Né? Nosso coraçãozinho. E lembrando também que eu tô fazendo uma rifa de uma linda maleta de pérolas. Vou fazer uma live lá no meu canal, Chinelos Nise, falando mais sobre a maleta que eu vou sortear. Rifar, né? Tô rifando, quer dizer. Quem quiser participar da rifa, pode chamar nesse WhatsApp aqui do canal, tá? É apenas 10 reais cada número. Tá saindo nessa pink aqui do meio. Vou colocar três pink. E vou entrar nessa pink do meio ao contrário, ó. Com três pink. Coração aqui é muito lindo. Às vezes eu demoro pra fazer quando vocês pedem, meninas. Que nem sempre eu tenho gráfico, tá? Eu tenho que montar o gráfico a partir de uma outra foto. Eu vou fazendo os pontinhos em cima. Pra ver como fica. Pra encaixar a palavra certinha no meio do coração. Agora, eu vou parar nessa pink aqui, ó. Do lado de dentro. Puxo. E vou colocar três pink. Agora, vamos virar. Né? Esse coração agora é a outra banda do lado de cá. Então, eu vou colocar três pink. E vou entrar nessa pink aqui, ó. Da lateral de dentro. Que agora é a viradinha, né? Então, eu coloco três pink. Entro nessa mesma aqui. E puxo todo meu fio. Que agora é a viradinha. A outra bandinha do coração, ó. Agora, eu vou parar nessa pink aqui. Então, eu ando essa pink aqui da lateral de fora. E vou parar aqui, ó. Nessa pink do meio. Agora, eu tô parando nessa rosa aqui do meio. Né? Ó. Que eu tô na próxima virada aqui, né? Agora, eu vou colocar duas brancas. E uma rosa, uma pink. Ou a cor que vocês estejam fazendo, né? Pode fazer o coração branco. No lugar do pink, pôr branco. E aqui, as florezinhas vermelhas. Também fica bonito. Ó. Tá saindo na pink do meio. Vou colocar duas brancas e uma pink. Nessa pink mesmo, ó. Eu vou entrar com a agulha. E puxo. Puxo todo meu fio. Agora, eu vou andar essa branca do meio. Ô. Da lateral de dentro. E essa branca aqui, ó. Da... Da minha... Da minha base aqui, ó. Andei a branca que tá lá de dentro. E tô parando nessa branca aqui, ó. Da minha basezinha aqui do meio. Branca de dentro e a branca... Parei na branca do meio. Agora, eu vou colocar uma pink, uma branca e uma amarela. Tá saindo aqui na branca do meio. Tô colocando uma pink, uma branca e uma amarela. Nessa branca mesmo, tá saindo meu fio. Vai ser onde eu vou entrar ao contrário, ó. Com essa combinação de cores. Né? Puxo. Aperto bem. Lembrando se der duas partes, tá? Essa pode ser a primeira. E a segunda eu vou deixar aqui no izinho. Ou vocês cliquem aí. Na sequência é a segunda parte. Eu nunca ponho um vídeo... No espaço de uma parte pra outra. Tô andando essa pink de fora e vou parar na branca aqui do meio. Agora, eu vou colocar uma branca e duas pink. Ó. Uma branca. Duas pink. Tá saindo na branca do meio. Eu vou entrar aqui com uma branca e duas pink. Nessa branca aqui do meio. E puxo. Vou andar essa branca do meio aqui de dentro. E vou parar aqui na pink do meio. Puxo. E vou colocar três... Deixa eu apertar aqui só um pouquinho. Ó. Como tá ficando. Tá vendo? Vou colocar três pink. Ó. Três pink. Lembrando que os anúncios aí, gente, não sou eu que coloco. É a própria plataforma do YouTube. Então, quem puder não pular, fico agradecida. E quem puder deixar um joinha aí no meu canal, um comentário. Compartilhar, divulgar os vídeos aqui pra ajudar o meu canal a crescer. Também serei eternamente grata. Ó. Tá saindo na pink do meio. Vou colocar três pink. Vou entrar a minha agulha nessa mesma pink aqui, ó. Do meio. Puxo. Aperto bem. Ando essa pink da lateral de fora. E vou parar nessa pink aqui, ó. Do meio. Vou colocar novamente três pink. E vou entrar nessa pink do meio, onde tá saindo meu fio. Eu vou entrar com três pink. Ó. Tá saindo nessa. Nessa mesma eu entro, ó. Com três pink. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando essa pink da lateral de dentro. E vou parar nessa pink aqui, ó. Do meio. Puxo. Lembrando, se der duas partes, eu vou deixar na sequência aqui a primeira e a segunda. Agora eu vou colocar duas pink e uma preta. Ó. Duas pink. Uma preta. Tá saindo na pink do meio. Nela mesma eu vou entrar com duas pink e uma preta. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando essas duas pink que eu acabei de colocar. A do lado de fora. Vou parar na do meio. Puxo. E agora eu vou colocar três pink. Coloco três pink. Ó. Três pink. E nessa do meio, onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu vou entrar com essa combinação aqui de três pink. Agora eu vou parar nessa pink aqui, ó. Do lado de dentro. E puxo meu fio. Ó. Um lado e o outro. Ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontinhas de cada lado. Agora a viradinha eu vou colocar. Parei, ó. Nessa pink aqui do lado de dentro, né? Ó. Agora eu vou colocar quatro pink na agulha. E no fio, né? Quatro pink. Vou afastar três e vou entrar com a agulha nessa daqui, ó. Vem ao contrário aqui, ó. Com a agulha, entro só nessa. Ó. Fazendo um módulozinho aqui de quatro a parte. Porém, eu vou aproximar ela do coraçãozinho aqui, porque ela faz parte do meu coração. Agora eu vou colocar duas pretas. Agora que tá iniciando a vogal O de vovó. Né? Ai, furei meu dedo. Então, eu coloco duas pretas. Tá saindo nessa. Rosinha aqui, que eu enfiei o fio e aproximei, né? Esse módulozinho aqui de quatro. E vou entrar nessa primeira aqui, ó. Da minha base aqui, ó. A última, né? Das nove que eu contei. Aqui é pra dentro. Que tá do lado da preta, ó. Vou entrar nessa aqui. Ó. Nessa pink aqui que tá do lado da preta. Na minha base. Eu chamo essas de lado de dentro, onde eu entro com a agulha de base. Ó. E essas onde eu enfio só a agulha de meio. Tá? Ó. Esse módulozinho eu deixo aqui aproximado. Coloquei duas pretas, ó. Entrei nessa daqui, ó. Deixa eu ver se eu vou fazer essa com a agulha, vocês vão ver. Entrei nessa pink aqui, ó. Do lado da preta. Agora eu saio essa do meio aqui pra fora. Vou andar as duas pretas que eu acabei de colocar e a preta da minha base. Então, eu ando essas duas pretas, ó. Que eu acabei de colocar e essa preta aqui da minha base, ó. E puxo. Todo o meu fio. Agora eu vou colocar uma preta e uma pink. Uma preta e uma pink. Ó. Uma preta e uma pink. Agora vamos fechar o ó, né? Então, tá saindo aqui na minha preta da base. Coloco uma preta e uma pink. E vou entrar nessa preta aqui do meio, ó. Não tem essas três que eu acabei de andar? Eu volto com a agulha somente na preta, ó. Com uma preta e uma pink. E puxo. Ó. Já tá formando o ó. Né? Vou colocar o ó. Agora eu ando essa preta aqui da base e saio essa preta aqui, ó. Do meio pra fora. E puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar novamente uma preta e uma pink. Então, vou colocar uma preta, uma pink. E vou entrar, tá saindo na preta do meio, ó. Vou colocar uma preta e uma pink. E vou entrar na pink aqui da minha base, ó. Eu chamo de base, gente, que é mais fácil pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, o que eu tô tentando explicar. Ó, vou sair nessa preta aqui do meio pra fora. É que tem gente que me critica, gente. Deixei nos comentários. Ai, eu não entendi que você fala aí base, meio, base, meio. É o modo que eu achei de tá explicando, ensinando e narrando aqui o que eu tô fazendo. Vou andar nessa preta. Nessa pink que eu acabei de colocar. E essa pink aqui, ó. Da minha base, tá? Aqui, ó. Puxo. Agora eu vou colocar duas pink. É porque hoje em dia tudo é motivo pro povo criticar, né? Elogiar, ajudar, ninguém ajuda. Agora é criticar. Tá saindo na pink da base. Vou entrar aqui na pink do meio, ó. Com duas pink. E puxo. Aperto bem. Agora eu vou sair nessa pink aqui da base. E saio nessa do meio aqui pra fora. E vou colocar uma pink e uma branca. Primeiro a pink. Depois a branca. Ó. Tá saindo na pink do meio. Vou colocar uma pink e uma branca. E vou entrar aqui, ó. Na branca da base. Com uma pink e uma branca, ó. Puxo meu fio. Que a gente vai fechar, ó. A florzinha, tá vendo? Já tá começando a pegar a forma, tá? Agora eu saio essa pink aqui, ó. Do meio pra fora. Ando essa pink e essa branca que eu acabei de colocar. E amarela aqui, ó. Da minha base. Agora eu vou colocar uma branca e uma pink. Ó. Uma branca e uma pink. Que eu vou fechar a florzinha, né? Quem for fazer a florzinha de outra cor, põe vermelha ou rosa, né? E a cor que está fazendo. Então, tá saindo na amarela aqui do meio. Vou colocar uma branca e uma pink. E vou entrar aqui, ó. Na branca do meio. Tá? E tudo que vocês vão fazer, gente, tem que fazer com calma, com paciência. Se não estiver dando certo, estiver dando errado. Calma, paciência. Volta um pedacinho. Aqui nos três pontos tem como deixar, ó. Em câmera lenta. Pra facilitar o aprendizado. Não tá conseguindo de jeito nenhum. Deixa pra outro dia. Mas com cabeça mais fresca, aqui dá certo. Vou andar nessa amarela da base. E sair nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Essa branca que eu acabei de colocar, né? Vou colocar duas pink. Duas pink. Peguei duas pink. Tá saindo na branca do meio. Opa. E vou entrar aqui, ó. Na branca da base. Ó. Na branca da base com duas pink. E puxo. E puxo, ó. Tá vendo? Agora eu saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. E vou andar essa pink. As duas pink que eu acabei de colocar. E essa pink aqui, ó. Da minha base. Que é bem no meinho do coração. Que vai ser agora onde a gente vai fazer a junção. De uma banda com a outra. Agora saio nessa outra. Pink aqui, ó. Andei essas duas pink. Mais essa aqui. Vou andar essa outra pink aqui do meio. Que é correspondente a outra banda aqui do coração. Correspondente, né? Puxo. Agora eu vou colocar uma única pérola pink. Pra fazer a junção aqui. Do coração. Então, eu pego uma pink. Tá saindo nessa pink aqui do meio. Eu vou entrar nessa de cá, ó. Na da base. Tá saindo na pink da base. Da banda de cá, ó. Ó, meu fio saindo ali. E eu vou entrar nessa pink aqui do meio, ó. Com a única pink solitária. E puxo. Vou andar novamente. Vou andar novamente. Essas duas pink aqui de baixo. Ó. De novo. Essas duas pink aqui de baixo. E essa pink solitária que eu acabei de colocar. Sai com agulha nela também. Agora eu vou pôr uma pink e uma branca. Ó. Uma pink. E uma branca. Né? Tá saindo na pink aqui do meio. Entro aqui na branca da base, ó. Com uma pink e uma branca. E puxo. Aperto bem. Saio nessa pink aqui solitária de novo, ó. Com a minha agulha nela. Ó. De novo nela. Não tem problema. É assim mesmo, tá? Agora eu vou andar essa pink e essa branca que eu acabei de colocar. E essa branca. Essa amarela aqui, ó. Da minha base. Dessa bandinha de cá, ó. Que eu tô trabalhando agora, tá? Então, andei a pink, a branca e a amarela. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar uma branca e uma pink. É a última branca que eu vou usar agora. Não vou usar mais branca, só pink preta agora. Então, eu vou colocar uma branca e uma pink. E vou entrar, ó. Tá saindo na amarela da base. Vou colocar uma branca e uma pink. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Do meio. E puxo. Aqui, ó. Já terminei a outra florzinha, tá vendo? Uma de cada lado. Agora eu vou andar essa amarela aqui da base. E vou sair nessa branca. Aqui do meio pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas pink. Tá saindo na branca do meio. Vou colocar duas pink. E entro, ó. Nessa branca aqui da base, ó. Entro na branca da base e puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Agora, ando essas duas pink. E essa pink aqui da base. Tá saindo aqui, ó. Na pink da base. Vou colocar ainda novamente duas pink. Eita, duas pink. Caiu uma. Deixa o joinha aí, gente. Pra vocês não esquecer. Não esquece do joinha. Comentem aí embaixo. O que vocês estão achando do vídeo. Tá saindo na pink da base. Vou colocar duas pink. E vou entrar aqui, ó. Nessa pink aqui do meio. E puxo meu fio. Deixa o joinha aí. Compartilhem. Comentem. Tem o Instagram aí da Renata Neves, né. Quem quiser seguir ela lá no Instagram também. Fiquem à vontade. Me seguir também. Que é arroba, youtuber, underline, chinelas, underline, Nise. Lá tem muitas fotos que eu posto de chinelo, chaveiro, tá. Vocês vão vendo lá. Saio nessa pink aqui da base. E saio nessa pink aqui do meio pra fora. Puxo. E agora eu vou colocar. Vou colocar duas pink. Que agora é o Vzinho, tá. Vou iniciar o V. Então, tá saindo aqui na pink do meio. Vou colocar duas pink. Entro nessa pink aqui da base, ó. Com duas pink. Puxo. Saio nessa pink aqui, ó. Do meio pra fora. E vou andar essas duas pink que eu acabei de colocar. E a preta aqui da base, ó. Né? Venho com a agulha aqui. Puxo. Agora eu vou colocar uma pink e uma preta. Tá saindo na preta da base, ó. Coloco uma pink e uma preta. E entro nessa pink aqui do meio, ó. Desse jeito, tá, ó. Desse jeito. Puxo. Vou andar essa preta da base. Saio essa pink aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar uma pink e uma preta. Ó. Uma pink, uma preta. E vou entrar na preta aqui, ó. Da minha base. Tá? Com essa combinação aqui, puxo. Saio nessa pink aqui, ó. Do meio pra fora. Agora, puxo. Ando essa pink e essa preta que eu acabei de colocar com a agulha, ó. Nessas duas. Puxo. Agora eu vou colocar duas pink e uma preta. Ó. Duas pink e uma preta. Puxo. E vou entrar com a agulha só dentro da preta, ó. Então, coloco duas pink e uma preta, ó. E vou entrar só na preta com a agulha, tá? E puxo. Ó. Fando a lateral aqui, o retinho da lateral, né? Agora eu ando essas duas pink aqui que eu acabei de colocar. Puxo. E agora eu vou colocar... Três pink. Tô nessa pink aqui, né, ó. Do lado de fora, ó. Onde o meu fio tá saindo. Vou dar uma viradinha aqui pra facilitar a conclusão aqui e o ensinamento, né? Vou colocar três pink agora e uma preta. Ó. Três pink e uma preta. Vou pular essas três, duas pink e uma preta e vou entrar com a agulha só dentro dessa primeira pink aqui, ó. Dentro dessa primeira. E puxo o meu fio. Ó. Fazendo um módulozinho assim, separado. Porém, eu vou aproximar ele. Dou uma segurada aqui e puxo. Eu vou aproximar ele aqui do meu trabalho, né? Que faz parte, ó. Do meu coração, né? Vou voltar com a agulha dentro dessas duas pink que eu acabei de colocar. Dentro da preta também, né? Da pink da preta que eu acabei de colocar. E vou andar já a primeira preta aqui, ó. Da minha base. Tá? Então, andei as duas pink e a preta e uma preta aqui da minha base. Aqui eu vou cortar esse fio só pra não atrapalhar. E puxo, ó. Meu fio. E puxo, aqui já é o V, tá? Já é o V. Agora, eu vou colocar duas pink. Ó. Duas pink. Tá saindo na preta aqui da base. Então, eu coloquei duas pink. E entro na preta aqui do meio, ó. Deixa eu segurar assim pra ficar mais fácil vocês verem. Espera aí. Ó. Tá saindo na preta aqui da base. Coloquei duas pink e tô entrando aqui, ó. Na preta do meio. Com duas pink. Puxo. Agora, eu ando a preta da base. E saio na pink aqui do meio pra fora. Puxo. Lembrando que esse vídeo, de repente, pode dar duas partes, tá? Vocês assistam aí. Aqui pode ser a primeira. A próxima eu ponho sempre na sequência. Eu nunca ponho um vídeo no meio, um vídeo diferente no meio de uma parte pra outra. Se tem a parte 1, parte 2, parte 3, eu publico primeiro a parte 1, a parte 2, a parte 3. Eu sempre publico na sequência, tá? Pra ninguém se perder procurando aí no canal. Tá saindo na pink do meio. Vou colocar duas pretas e vou entrar aqui, ó, na pink da base. Ó. E puxo. Todo o meu fio. E saio aqui, ó. Na pink do meio pra fora de novo. Tá vendo? Aqui já, bem feito, quase tá terminando a consoante V. Agora, eu vou andar essas duas pretas que eu acabei de colocar e uma preta aqui da minha base. Puxo. Sempre dou uma apertadinha, uma arrumadinha, né? Vou dar... Vou colocar duas pink. Não é difícil de fazer, tá, gente? Só que tem que ter a paciência, a concentração. Ó. Tá saindo na preta da base. Tô entrando na preta do meio, ó. Com duas pink. Puxo. Aperto bem. Saio na preta da base. E saio na pink do meio, aqui, ó. Pra fora. Agora, eu vou colocar duas pretas. Aqui tem umas pretas também que tá tudo grudada. Então, eu vou colocar agora duas pretas. E vou iniciar o próximo vogal O, né? Que é tudo na mesma linha, ó. Que eu faço as letras ficarem tudo na mesma direção, na mesma linha. Tá? Então, aqui tá saindo aqui nessa pink do meio. Vou colocar duas pretas. E vou entrar, ó. Na pink da minha base, ó. Com duas pretas. Que já tá iniciando, ó. A vogal O. Saio. Nessa pink aqui do meio pra fora. Puxo. E vou andar essas duas pretas que eu acabei de colocar. E a pink aqui da base. Puxo. Agora, eu vou colocar uma pink e uma preta. Primeiro a pink. E depois a preta. Fazendo a basezinha ali da vogal O. Então, tá saindo na pink aqui, ó. Da minha base. Ó. A pink da base. Vou colocar uma pink e uma preta. E vou entrar nessa preta aqui do meio, ó. Dessa forma aqui, tá? Puxo. Aperto bem. Ó. Já tá iniciando o O na mesma direção do V. Ando essa pink da base. E sai essa pink aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Vou colocar duas pink. Agora, até chegar aqui, é tudo pink, ó. Daqui pra cá, é tudo pink. Pego duas pink. Né? Tá saindo na pink aqui do meio. Entra aqui, ó. Na pink da base. Com duas pink. Puxo, ó. Vou fazer mais duas vezes.